Pra quem não conhece, o Tiago Braga tem um canal chamado Brasão de Armas, é isso, né? Isso aí. Brasão de Armas. Que é o meu caçula, né? E eu tenho o mais antigo, que é o Impérios AD. O Impérios AD eu tenho há cinco anos. Brasão de Armas há dois anos. E é um canal voltado para a história, né? Os dois são histórias. Tá vendo só, galera? Vocês no começo falavam que eu só trazia a galera de exatas. Vitão teve aqui semana passada, Tiago aqui agora, com a sua história. Tá vendo só? É ciência, mas ciência humana, né? Existe essa discussão, né? É, do que a ciência realmente, né? As ciências humanas, o pessoal, muita gente não considera ciência, né? A própria filosofia, eu tive que ir com o Guilherme Freire também, até falei pra ele aí, pessoal, filosofia, ciência ou não é? História, ciência ou não é? Geografia, ciência ou não é, né? Porque a gente costuma colocar na caixinha de ciências só o que é exatas, né? E biológicas, talvez, né? E quando a gente vai pra história, por exemplo, o que é história? Primeiro, a gente fala de documentos, né? A gente fala de documentos que podem ser datados, pode-se usar a própria ciência exata pra datar determinados documentos, pra saber a data deles, são documentos contemporâneos de mil anos atrás, a gente tem documentos, se você for em Heródoto, pai da história, a gente tem um documento de 500 anos antes de Cristo. Se a gente for na Bíblia mesmo, um documento histórico datado de, pelo menos, nos registros mais recentes do primeiro século, a gente tem José, um historiador judeu, que escreveu também, sabe, nesse período, atestando não só a dinâmica entre Jesus, né? O que envolveu a presença de Jesus Cristo no Oriente Médio pelos olhares de um judeu historiador. Então, ao mesmo tempo, a gente conecta com a arqueologia, então a gente pega múltiplas ciências pra juntar no que é história. A história não é algo abstrato que, tipo, é algo que foi sendo interpretado, sabe, no nível de abstração. Não, a gente tem documentos e objetos, sabe, que precisam ser confrontados com outras ciências pra produzir uma ciência, né? Exatamente. Tanto que os manuscritos do Marmoto, o pessoal conseguiu ler ele de maneira melhor, graças à inteligência artificial, aí fizeram programas pra achar ali. Mas é que o lance é o seguinte, né, o pessoal pega assim, física, né, por exemplo, o sol tem 5 bilhões de anos, cara. É, não tem discussão, entendeu? Você gostando ou não, você sendo homem ou mulher, você sendo de direita ou de esquerda, preto ou branco, o sol tem 5 bilhões de anos. Mas tem como provar exatamente 5 bilhões de anos? Exatamente. 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 Mas baseado no que, assim, até uma curiosidade que eu tenho... Baseado nos elementos químicos, na massa que ele tem, tudo. Não é uma estimativa, assim? Não é estimativa, assim. É 5 bilhões. Então acabou, entendeu? Então a gente tem isso aí. O que o pessoal pega nessas outras disciplinas, né, filosofia, história e tal, é que tudo tá sujeito a interpretações, né? Mas tá sujeito a interpretação, Sérgio, o que tá no texto, não o texto em si, não o material, de onde ele veio, você tá entendendo? Ah, sim, o material existe. Isso. Agora, o que você faz com aquele material? Na ciência também deve haver interpretações diferentes de diversos aspectos, né? Por exemplo, você vai ter cientistas que entendem a teoria da relatividade de uma maneira diferente de outros, né? Tô falando como um leigo aqui, né? Porque na ciência exata, a gente estabelece algumas medidas estatísticas, né? Um certo consenso, de alguma forma. Isso, pra aquilo ali ser algo definido ou não. Se tá abaixo daquilo, a gente já não considera. Então, o pessoal da exatas é mais fechado nesse ponto, assim. É, não há dúvida que a galera da exata é muito mais precisa, né? Mas na minha área, por exemplo, que é geologia, que eu sou da área de geologia, e a gente até brinca, né? Eu dou aula lá com sessão sísmica pra achar petróleo, se você der pra 10 intérpretes, e aí que é interessante, né? A gente fala que a ciência é exata, mas quem faz o trabalho de achar petróleo é um cara chamado intérprete. Aí. Ou seja, ele coloca ali a interpretação dele. Baseado em modelos específicos, né? Não, e às vezes eu tô olhando aqui, eu vejo uma falha aqui. Se eu der pra você, a sua falha tá pra cá. Só que esse pra cá representa 10 milhões de barris de petróleo, entendeu? Exatamente. Quer ver só um exemplo clássico? A gente tem arqueologia. Arqueologia é uma ciência? Sim. Exata. É. É considerada exata? É dentro das ciências naturais, né? É dentro das ciências... Bom, a gente ainda tem ciências naturais também, né? É. Então veja aqui, quando você tem arqueologia pra estudar artefatos antigos, você pega... Porque se você tem uma espada grega, ou uma espada medieval do século XII ou XIII, essa espada medieval, a gente consegue compreender que ela é medieval em determinados contextos quando a gente cruza, como, por exemplo, fontes que falam sobre o uso das espadas medievais naquele período de tempo. Então você não tem só um objeto que pode ser datado através do carbono, que é do século XII ou XIII, ou do século V antes de Cristo. Você tem documentos que atestam a existência daquele objeto naquele período. Então a gente tem uma multidisciplinaridade aí que se conecta, que faz as ciências humanas ou as naturais se complementarem, né? Então esse é o ponto. Sabe? É muito correto a gente dizer que é uma ciência porque ela se vale de outras ciências pra validar ela própria, né? É, não. Só pra deixar claro, pessoal, eu acho que tudo pra mim é ciência. Geografia é ciência, filosofia é... Mas eu sei que existe... Mas você falou o que a galera fala mesmo, né? Existe. Existe a discussão aí, né? Existe a discussão.